Olá, eu tô aqui na rodovia SP191, tô vindo aqui da cidade de Conchas e vou para a cidade de Mojimirim E essa rodovia aqui, ela liga Mojimirim, passando por Conchais, acho que é Conchais que se pronuncia E vai até a cidade de Araras, quem faz esse trecho entre Araras, Conchais e Mojimirim é a empresa Via Sol E essa rodovia, ela vai daqui de Mojimirim, vai até Águas de São Pedro, onde o trecho lá é feito pela viação Piracicabana para São Paulo E aqui vou pegar a alça de acesso agora, que acesso a SP340, que liga a cidade de Campinas à cidade de Mococa Que é trecho aí, quem tem concessão nesse trecho é a aviação Santa Cruz, que atende todas as cidades aí de Campinas para São Paulo Passando por Mojimirim, Mojiguassu e segue em frente aqui pelas cidades de Acuaí, Mococa, Casa Branca, São José do Rio Pardo E continua o trecho interestadual para as cidades de São Sebastião do Paraíso e Guaxupé Aqui também passa a empresa Expresso União, mas ela não entra em nenhuma cidade, ela faz o trecho direto de São Paulo Só para nas cidades de São Sebastião do Paraíso, cidade que ela atende, ligando São Paulo E Passos, Capitólio e Piuí E logo aqui na frente, vou acessar aqui a cidade de Mojimirim e mostrar a rodoviária aí para vocês Ela fica bem próximo à rodovia aqui, tá? Cerca aí de uns 500 metros aí da rodoviária, tá? A cidade está mais para dentro aí E aqui a rodoviária de Mojimirim Estou mostrando aqui pela segunda vez essa rodoviária aqui, tá? Então vou apresentar ela mais uma vez aí, estou aqui na cidade Aqui tem carro de aplicativo, trabalha de aplicativo aqui Que para aqui também na rodoviária e tem ponto de táxi bem aqui e tem estacionamento ali fora E aqui, ó, vem quem faz a linha agora de Mojimirim pela estrada... Esqueci o nome da SP, que passa por Cochal e vai até Araras, que é essa empresa Via Sol Tá? Linha que era da Santa Cruz, né? Lembrando que a Santa Cruz, ela deu início, a sua primeira linha foi essa, né? Ligando Mojimirim a Araras, né? Via Cochal aí E hoje é feita aí pela Via Sol, tá? Então comecei aqui pela plataforma, ali deve ser os anos ficar aguardando E as principais que vai aqui para São Paulo É a Via São Cometa e a Santa Cruz Dois carros bem bonitos aí, ó, isso aqui da Santa Cruz, da Cometa, da Via Sol E outro lá na frente da empresa Santa Cruz Aqui um Buscar 360 E lá na frente um G8 da empresa Santa Cruz E aqui, até esqueci de mostrar aqui, mas tem um lugar aqui bem legal, ó O pessoal fica aguardando até dar o horário do ônibus Isso aqui vai para Águas da Prata, no sentido Poços de Calda Com ar-condicionado, televisão, os banquinhos ali, as portas Ainda bem confortável aí para estar aguardando até dar o horário E aí, os carros aí da Santa Cruz, bem bonitos esses ônibus, né? Modelo G8 aí dela, muito bonito esse carro E a pintura da Santa Cruz aí também, muito bonita Para esse vermelho dela aí, tá? Tudo com chassi Scania A frota da Santa Cruz é em torno aí de uns 100 ônibus, tá? E hoje ela está focada mais no transporte rodoviário Acho que o transporte urbano, que ela já operou em Mojimirim, Mojiguaçu Ela não opera mais, tá? Aí o carro dela aí parado, rapaz aguardando ali Deve que vai para... não, está apagado o letreiro, tá? E aqui embaixo, passa a rodovia aí A SP340 Que vem de Campinas, né? E vai até a divisa aí Para São Sebastião do Paraíso É... Com mais cidades Casa Branca Mococa Todas as cidades aí Está no meu canal também, né? Porque eu já passei todas as cidades aí da A SP340 Já fiz todo o trecho dela aí, tá? Tem as cidades até interessantes que eu já passei aí como Casa Branca Poços de Calda Já pegou outro caminho E... Aqui... A parte de... A frente da rodoviária, né? Então os ônibus param no fundo da rodoviária lá, a plataforma E aqui fica sendo a frente da rodoviária, tá? E o ônibus municipal hoje, quem opera aqui É a empresa Fênix Tá? Saí no carro lá da cometa E... A frente aí da rodoviária Bonita a rodoviária aqui, né? Bem... Assim, é... Eu não lembro o... A população aqui Mas eu criei que era em torno aí de uns 200 mil habitantes aí A cidade aqui de... É... Mojimirim Tem a outra da frente que é Mojimguaçu Que é maior, tá? Essa aqui é um pouco... Menor Então lá em cima naquela parte de vidro lá, né? Onde o pessoal fica aguardando aí Até dar o horário E aqui, ó Pode estacionar aqui Né? Que não paga aí Pra aguardar E lá na frente para os táxis Tá? E aqui na frente para os ônibus também Municipal aí E aqui na... Essa pista aqui não é... Vai ligar a cidade, né? Mas lá na frente é a rodovia Lá embaixo ali, tá? E tem uma placa ali bem grande aí, ó Marca aí Na cidade de Mojimirim Seja bem-vindo a Mojimirim Mojimirim, tá? E... O que mais? Passa lá a parte do... Aqui antes operava uma empresa aqui que chamava Paraibuna Agora dessa vez eu não vi ela aqui mais não Tá? Não... Só tem duas empresas aqui operando Que é a Santa Cruz E a Cometa Né? Mas o que eu vi com guichê Assim pelo menos só os dois, né? Mas tem a via só aí Eu não vi guichê dela Talvez deve estar junto com a Cometa Ou com a Santa Cruz Tá? E aqui a parte de baixo Da rodoviária Lá na frente ali Tem umas cadeirinhas aqui pra você aguardar Lanchonete Tem uns banheiros lá gratuitos Né? E... Aqui mais lugar pra você aguardar E aí como eu falei, né? A Santa Cruz e a Cometa Criei que a Via Só Deve ficar junto ali E mais lanchonetes aí Tá? É isso Lembro que ficava por aqui O guichê da Paraibuna Que vem aqui Não sei se vem mais Mas enfim É... As duas principais aí É a Santa Cruz Né? Que deve... É o carro que vende Poços de caldo E deve passar aqui Lembrando que a Santa Cruz também faz Mas... É isso Eu fico por aqui E... Tchau, tchau Até o... Próximo vídeo, né? Aqui aquela parte que eu tinha subido lá É... Que eu tinha passado por fora lá Onde que o pessoal fica aguardando Até dar o... Horário aí Tá? Mas enfim É isso Tá? Bem bonitinho O pessoal fica Então... É... Como eu disse aqui da rodoviária Uma das coisas que eu gostei demais aqui É... A rodoviária é bem fechadinha, né? Bem... É... É essa sala aqui Tá? Que com televisão Ar-condicionado E... Caso pautona É bem confortável aí Tem até um negócio Para as crianças Brincar ali, ó Tá? O pessoal pode ficar Aguardando Até dar o... Horário do... Do ônibus Vim aí Né? E outra coisa, né? Tudo gratuito, né? Estacionamento Os banheiros lá no fundo Lá Tá? Tem umas lanchonetes aí E... Bem legal, né? Esse detalhe aqui Da rodoviária Aqui de Mojimirim Tá? Muito... É... Uma rodoviária assim Que tá de... Parabéns essa aqui Eu... Eu... Coloca aí Tá? Só que ela é um pouco Retirada aqui da cidade, né? Tá na beira da rodovia Como eu falei A340 A SP340 Passa ali Tá? E a cidade tá mais lá pra dentro Tá?